Valeu semana de viciado, tudo bom com vocês? Tudo bem! Estamos aqui mais uma vez para a quinta semana do desafio dos 50 dias da série E os outros canais participantes são Falando de Série Sidequest Toca Voadora Eu Sou Série Sexual E Vida de Seriador Todos os links para os outros canais estão aqui embaixo na descrição Clica aí nos links e vá conhecer o canal deles e ver as respostas que eles estão dando também a esse desafio E a pergunta desta semana é Uma série animada Meu, foi uma pergunta tão difícil para eu escolher Eu tô sofrendo Vocês tem ideia? A gente tem que escolher uma Eu vou começar pela resposta mais óbvia, é possível, que é o Simpsons É a minha favorita, é a única que eu assisto Mano, não tem nem como falar alguma coisa sobre o Simpsons Porque é uma série que se ela tem 25 anos, que já está passando na televisão Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já assistiu Mesmo quem não goste, que é o caso de algumas pessoas que não tem alma Eu só não acho tão legal como as pessoas acham É uma série animada para adultos Que começou com uma ideia de criticar o modo de vida da classe média dos Estados Unidos E hoje em dia critica tudo o que possa fazer referência à humanidade como um todo E até critica alguns ETs por aí também É muito legal véi, o jeito que eles criticam as coisas e o humor negro envolvido por trás É muito legal, todo o episódio que eu assisto, mesmo que for repetido, eu dou risada de novo É espetacular véi Sai daí Bom, então lembrando que se você está curtindo esse desafio Dá o joinha aí, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações Nunca fizemos isso na vida Meu, eu estou sofrendo até agora Ainda bem que está uma moto passando aqui que não dá mais tempo para pensar Porque assim, é uma coisa que eu assisto todo dia? Não Mas é uma coisa que eu gosto, meu As minhas séries, que eu fiquei em dúvida, posso dizer que não são séries feitas para adultos Como é o Simpsons Mas são séries que adultos podem assistir E eu resolvi... Ai meu Deus, que dificuldade Que eu vou pela escolha óbvia No caso é Avatar, a lenda de Aang Que fique bem claro aqui, porque eu odiei a lenda de Kora Para mim é péssima, acaba com todo sentido que a Avatar trouxe para a gente Eu já falei disso várias vezes Mas a lenda de Aang é um desenho tão bem construído Desde o começo, sabe Os personagens tem tanta profundidade neles E a história é uma história que cresce, sabe Cada vez mais, faz cada vez mais sentido E a gente embarca nessa história, sabe Tudo faz sentido no mundo E a gente tem apreço por ele Pelo bisão do Aang, sabe Quando ele some lá, a gente fica triste também A gente fica triste junto com o Aang Com tudo que acontece E a gente fica nervoso A gente fica com medo Os vilões começam a tomar papel de mocinho E isso é tão legal, gente É uma série animada tão legal Tem episódios tão bonitos Que eu não poderia deixar de falar dessa série Eu tenho outras séries que eu poderia escolher Que eu amo Tinha um desenho que passava no Cartoon Network Que era Billy Mandy E que eu sempre falo dela também E é engraçado porque passava no Cartoon Network Era para criança Mas eu acho que Eu não sei se eu deixaria meus filhos assistirem aqui Você quer ver pornográfico? Não, não pornográfico Mas é uma coisa meio É Oi Não é que você já pornou Mas é uma série com sarcasmo, sabe Uma coisa meio dark Talvez as crianças não entendam tanto Um humor negro É, um humor negro Tem na Netflix Vale a pena assistir Sabe quando você está almoçando? Você quer assistir alguma coisa? Assista habilimento Mas é isso aí Deixem aí embaixo As séries animadas Que vocês assistem Obrigado para todo mundo Que assistiu até aqui Um abraço para todo mundo Até semana que vem Ou a qualquer momento E tchau Tchau